Pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês agora esse dendróbio. Gente, esse dendróbio, ele tem esses dois bulbos velhos e praticamente esses três bulbos novos. Esse aqui já tá até seco, ó. Dois bulbos velhos e três bulbos novos. Mas, gente, dá flor o ano inteiro. Aqui pra vocês verem, ó. Secou essa haste floral, saiu essa. Essa aqui, né, as abelhas polinizaram, deu uma cápsula de semente. Agora, saiu essa, que tá com flor, e vem essa. Quando essa aqui já estiver boa, essas outras hastes soltam mais. E é assim o ano todo. Bom, eu sei que é um dendróbio. No entanto, eu não sei a identificação dele. Se alguém souber, fico grata.